O Climtime teve uma queda no seu serviço, os seus servidores. Os desenvolvedores avisaram que os servidores não estavam reconhecendo que eles eram Wages, alguma coisa assim, e o catálogo ficou indisponível. Mas você ainda pode usar o Climtime mesmo sem o catálogo deles. Quando você abre o programa, e ele não mostra como era de costume, o antigo catálogo de filmes e séries que mostrava. E a pessoa entra aqui, faz essa mensagem, e aparentemente você não pode mais usar o aplicativo. Mas muita gente não sabe que você não precisa usar esses filmes que são mostrados aqui. Você pode pegar qualquer torrent para usar o Climtime só como player. Então ao mesmo tempo que você baixa, você assiste. E você não precisa baixar o arquivo depois de abrir a pasta dele para pegar um player, depois ter que abrir outro programa e fazer tudo isso. Você pode simplesmente vir aqui nessa pasta, nessa pastinha, coleção de torrents. E aqui procurar um torrent qualquer que você queira. É... Pode ser... Vou pesquisar um que... Nem sei se já tem esse episódio, mas... É... Parece que não tem. Mas... Pronto. Você pode pesquisar aqui. Vai aparecer essa lista aqui. Essa aqui é uma lista como se fosse em qualquer outro site de busca de torrent. Então você pode pesquisar aqui. Normalmente já tem informação da resolução do vídeo. Informação do nome do arquivo, etc. Então eu posso clicar aqui, por exemplo. Ele vai mostrar os arquivos que tem dentro desse... Desse link de torrent. E eu posso clicar nele. Quando eu clico nele. Ele começa já a baixar. Como se fosse o arquivo do próprio catálogo do aplicativo. Então... Você pode usar o PowerPoint Time normalmente como player. Vamos ver como se começa aqui. Para vocês verem que está normal. Também, isso facilita muito porque você já pode configurar para... As legendas que você quiser. Pronto. Começou. Você pode configurar as legendas que você quiser. Já no próprio player. Você muda o idioma. E para quem não sabe também. Você pode botar uma legenda aqui. Vem aqui embaixo. Personalizado. Uma legenda que você baixou. Que não tem desse episódio. Mas... Qualquer legenda que você pode baixar. Sites que disponibilizam legenda. Você pode vir aqui. E botar a legenda de sua preferência. Normalmente ela aqui já está boa. Quando uma está boa. Eu boto em inglês mesmo. Porque... Dá muita preguiça de... Balcantime justamente serve para poupar esse trabalho. Mas não são. Está aqui baixando normalmente. Você pode usar. Assistir a série toda. Assistir filme também. Por isso que serve. Você pode mudar a opção aqui. Pode botar filme e sei lá. E escolher um dos livros aqui. É... Isso aqui muda a fonte do coisa. Dos torrents. Mas... Testei nessa fonte aqui. Não tem muitas opções. Isso aqui é... Tem mais opções. É melhor para procurar. Então é basicamente isso. Você também pode... É... Você pode guardar um torrent. Para assistir um Star. Por exemplo. Eu venho aqui naquele que eu estava assistindo. Às vezes eu vou botar para assistir. Eu vou aqui armazenar esse torrent. Quando eu fecho aqui. E volto para a procura inicial. Vocês podem ver. Que é logo clicar na pastinha. Primeiro que eu abro isso aqui. O link que eu guardei. Vai estar aqui. O torrent que eu guardei. Vai estar aqui. Então é só clicar nele. E ele já vai abrir direto isso aqui. Isso também. Para quem quiser. Já procurar todas as torrents que quer assistir. E depois já ir clicando aqui direto. Também facilita bastante. A vida. Então é isso. Eu acho que não tem muito mais o que falar. É... É bem simples. Não sei até quando isso vai funcionar. Não sei se... Eles vão encontrar uma forma de... Ir não utilizar totalmente o aplicativo. Mas... Por enquanto está dando para fazer isso. E eu... Eu acho que... É bem mais simples do que você abrir. O torrent. Ir no site. Procurar torrent. A gente baixar. Depois procurar a legenda. Abrir a pasta. Abrir um programa diferente. Para tocar. Enfim. É isso aí.